Por que você não atende quando eu chamo? Não desidem quando eu falo que te amo Sei que fiz tudo errado, meti os pés pelas mãos Mas eu posso provar que mudei Por que você não me dá mais uma chance? Sei que já te pedi mais de mil vezes Mas eu amadureci Nada disso, bobagem Não sei viver sem você Pra que mentir? A noite quando vou sair Tenho a impressão que você vem comigo No bar de uma esquina qualquer Me apresentar como a sua mulher Voltar pra casa, fazer amor Te quero muito do jeito que for Sem culpa, sem dizer não Por que você não atende quando eu chamo? Não desidem quando eu falo que te amo Sei que fiz tudo errado, meti os pés pelas mãos Mas eu posso provar que mudei Por que você não me dá mais uma chance? Sei que já te pedi mais de mil vezes Mas eu amadureci Mas eu amadureci Nada disso, bobagem Não sei viver sem você Pra que mentir? A música que escuto tem Uma palavra que me lembra você Uma bebida, um lugar Um amigo, um olhar A história que eu conto Numa passagem o seu nome vem Na minha boca não tem Como evitar Numa passagem o seu nome vem Na minha boca não tem A música que escuto tem Numa passagem o seu nome vem Na minha boca não tem Vou me evitar Por que você? Por que você?